Música Pessoal, muito boa tarde. Hoje é dia 1º de novembro. A gente está falando direto aqui da Vila Madalena em São Paulo para mais uma edição, para mais um episódio, o número 5 desses diálogos de educação livre que tem trazido para cá toda uma reflexão sobre os caminhos da educação e os desafios da autoaprendizagem fora da escola, nos caminhos alternativos aqui. É um prazer muito grande estar com vocês e hoje o nosso tema é sobre a perspectiva legal desse processo todo. A gente teve nos episódios anteriores, começando com o filme sobre educação, educação proibida, e depois a gente entrevistou algumas mães que têm seus filhos fora da escola e têm desenvolvido um processo de desescolarização. E hoje a gente está aqui com um convidado que direto de Limeira vai bater um papo conosco, que é o Tiago Contreiras. Ele está aqui do meu lado virtualmente. Tudo bom, Tiago? Boa tarde, Maurício. Tudo bom? Tudo bem, cara. É um prazer enorme ter você aqui. Queria te agradecer esse tempo de antemão, já que você vai dedicar conosco, pra gente bater um papo sobre a tua experiência nessa história toda. E antes de qualquer coisa, eu queria começar com você, acho que falando um pouco de você, da tua família. Eu sei que você é procurador público aí em Limeira, sei que você tem filhos, e eu queria que você desse um contexto pra gente, pras pessoas que estão conosco poderem entender um pouco que contexto que você está nessa história de educação livre. Bom, Maurício, vamos lá. Inicialmente é um prazer também muito grande estar aqui com vocês, podendo ter essa oportunidade de discutir com um grupo tão seleto de pessoas aí a respeito da educação. A minha experiência com a educação pessoal é uma experiência muito escolarizada, como acredito que a grande maioria das pessoas que estão nos acompanhando, né? Eu venho de uma formação escolar muito clássica, vamos dizer assim, eu estudei em escola de padres, eu fiz faculdade, e eu vivi durante muito tempo em Jundiaí, hoje eu moro atualmente, estou morando em Limeira. Eu tenho uma filha atualmente com nove anos, que mora em São Paulo, a Júlia, ela está na escola, está inserida na escola atualmente, e eu tenho uma filha com quatro anos, que vai fazer quatro anos agora em novembro, a Maria Flor, que mora aqui em Limeira comigo com a minha esposa Fernanda, que é, na verdade, a grande idealizadora na minha vida dessa mudança de pensamento, nessa mudança, nessa quebra de paradigma. Por que quebra de paradigma? Porque eu, como a maioria das pessoas, sempre entendia a escola como sendo um local de socialização de crianças, onde havia o desenvolvimento intelectual das crianças, e que as crianças ali inseridas, elas eram preparadas para a vida em sociedade, para o mercado de trabalho. Então, até muito pouco tempo atrás, eu tinha essa crença, de que a escola era extremamente positiva. A minha esposa, professora, já desde o início da nossa relação, melhor dizendo, desse retorno da nossa relação, porque nós fomos namorados desde a infância, desde quando ela tinha 12 anos de idade. Olha que legal, cara. Desse retorno da nossa relação, ela já vem me mostrando novos caminhos em relação à educação. Ela foi professora de uma escola Waldorf, e ela já vinha me mostrando novos panoramas em relação à educação, novas possibilidades de educação. E nós temos uma filha, como eu disse, de 4 anos de idade. E, inicialmente, a Fernanda, como toda mãe que tem seu filho, ela passou pela licença maternidade e ela optou por sair da escola onde trabalhava, uma escola particular, para cuidar da Maria Flor em casa. Então, optamos por não colocá-la na escola, à época eu era advogado na iniciativa privada, e optamos por não colocá-la na escola, mas a Fernanda ficar com ela em casa. Só que, coincidentemente, à época que ela estava grávida, ela prestou um concurso público para ser professora da rede pública de ensino. E como, no Brasil, o concurso público é muito almejado, uma estabilidade dentro de um órgão público, ela teve a tendência de ir, só que essa tendência de ir ficou um pouco desmerecida em relação a deixar a Maria Flor em uma instituição de ensino, ela ainda era muito pequena e tal. Aí ela chegou para mim e falou assim, olha, eu só vou se você ficar com a Maria Flor meio período. Então, assim, para mim foi um grande baque inicial, porque era uma criança, era um bebê ainda, uma criança pequena, e eu, inicialmente, fui muito temeroso, não queria, relutante mesmo. Falei, não, como é que eu vou fazer? Eu tenho muitas obrigações, eu tenho muitas coisas a fazer, eu tenho um escritório e tal. Aí ela conseguiu, do jeito dela, todo delicado, me convencer de que eu deveria ficar com a Maria Flor. Enfim, ela me convenceu de que eu deveria fazer a melhor coisa da minha vida, porque esse foi o grande estalo que eu tive em relação à educação de uma criança. A vivência diária e a convivência com essa criança e a convivência com tudo que essa criança trazia foi me fazendo refletir quais eram as perspectivas e o que realmente nós deveríamos fazer em prol da educação da nossa filha. Mas, como nem tudo na vida é perfeito, depois de algum tempo eu passei pelo meu momento de me afastar da minha filha, porque eu passei no meu concurso de procurador público. E daí eu não tinha mais como me manter em casa, eu tinha que deixar a Maria Flor, infelizmente, numa instituição de ensino. Então, nós fomos, primeiramente, buscar uma instituição, que foi uma instituição na qual a Fernanda dava, a qual a Fernanda, inclusive, dava aula quando grávida, foi dessa instituição que ela saiu. E fomos lá, matriculamos a Maria Flor, ela começou a ter aulas nessa instituição. Inicialmente foi um baque, logicamente, foi essas questões do dia a dia da escola, todas as questões que a gente já conhece. Mas teve um dia que foi o estopim para eu falar, não, minha filha não estuda mais, não vai estudar não, né? Porque a minha filha tinha, na época, dois anos e pouco. Então, ela não frequenta mais essa instituição. Que foi quando eu cheguei um dia para pegar a Maria Flor, a professora estava com ela sentada numa carteira, e elas estavam fazendo um desenho. E a professora olhou para a cara dela e falou, não, Maria Flor, o céu é azul. Nesse dia eu falei, não, espera aí, o céu não é azul. Então, assim, como que eu vou deixar a minha filha sendo educada por uma pessoa que, assim, acredita que o céu seja azul? O céu de São Paulo dificilmente é azul. O céu no fim da tarde não é azul. Então, assim, inclusive teve uma passagem interessante que logo depois a Maria Flor, um dia nós estávamos passando, e nós contemplamos muito a natureza, né? Nós estávamos passando e olhando o pôr do sol, ele olhou para mim e falou assim, olá, papai, como o céu não é azul, ele é laranja. Então, com dois anos ela teve esse insight de ver que o céu não era azul, né? Mas, ainda assim, nós precisávamos ter uma instituição, porque nós tínhamos que colocar a Maria Flor em algum lugar. Nós não tínhamos ainda a possibilidade de não deixar a Maria Flor em uma instituição de ensino. Então, mudamos a escola, fomos para uma outra escola, ainda muito formal, método apostilado, não vou citar o método, mas uma escola tradicional que tem em todas as cidades do país, acredito que deva ter uma escola como essa. E, assim, até então, com algumas dificuldades em relação à convivência da Maria Flor com as professoras, a nossa educação é uma educação muito diferente da educação que as professoras estão acostumadas. A gente procura dar ênfase, não é às vontades, mas às condições dela. Nós procuramos respeitar as vontades dela, procuramos sempre ter isso como uma meta nossa. E, na escola, isso é totalmente alheio, né? A escola não respeita a vontade, não respeita a individualidade, não respeita nada. E muito descontentes, mas ainda, apesar de relutantes, nos mantendo na instituição, até que nós fomos na primeira reunião de pais da instituição. Quando eu cheguei lá, a primeira grande surpresa é que o único pai da reunião de pais era eu, né? O resto eram só mães, não tinham pais na reunião. Então, já é uma primeira, um primeiro baque, porque, assim, as mães acabam sendo o cerne da família que acabam conduzindo a educação dos filhos e o pai continua sendo aquele pai provedor alheio à educação das crianças. Mas, enfim. Aí, no meio dessa conversa, da reunião, a professora nos colocou a seguinte situação. Eram crianças de três anos de idade. Não, eu já aprendi a lidar com eles. Agora, eu faço o seguinte. Eu coloco o desenho na lousa, colado na lousa, do jeito que eu quero que eles pintem, e eles só saem para o intervalo e para fazer as atividades de parque depois que eles terminam o desenho exatamente da forma como eu coloquei. Sensacional. Aí, foi assim. Você imagina para uma mãe como a Fernanda, com essas características, para um pai que estava eclodindo toda essa questão da nova postura educacional, ouvir uma coisa como essa. Foi, assim, muito ruim, muito péssimo. E, desde esse dia, começou a nossa sincera aversão a essa instituição de ensino. Agora, Thiago, esse é o tipo de coisa que a gente ouve todo dia na escola, né, cara? Pois é. Todo dia. Acho que todo dia tem um caso desse, assim. Ou estou enganado? O último, na verdade, o último acontecimento veio da própria Maria Flor, quando ela come muita fruta. Então, eu mandei para ela uma mexerica de lanche, né? E ela levou esse lanche na escola. E, quando ela chegou depois do almoço, eu que ia pegá-la, eu que ia levá-la à escola, né? Minha esposa trabalha como professora pela manhã. Então, quando eu peguei, eu falei, aí, filha, como foi o seu dia? Não, foi muito bom e tal. E aí, você comeu o seu lanche? Eu só comi um gomo. Eu falei, mas um gomo? Por que só um gomo, filha? Ah, não deu tempo, papai. Até eu conseguir descascar a mexerica, acabou o intervalo. Então, assim, esse tempo, essa coisa de ser corrido e não respeitar essas questões individuais dela, a gente procura deixar ela fazer as coisas dela, então, ela se veste sozinha, ela descasca a mexerica dela sozinha, ela põe o suco dela sozinha. Então, toda essa característica estava muito contrastante com aquilo que a escola estava proporcionando para a Maria Flor. Então, nesse momento, a gente veio, trouxe a Maria Flor de volta para casa, mas ainda com um problema. Como que eu e a Fernanda iríamos fazer para manter a Maria Flor? E a mãe dela, uma pessoa incrível também, abraçou a nossa ideia, a nossa causa, e hoje, ela vem ficando com a avó, todos os dias, até que a Fernanda possa abandonar a escola definitivamente. Esse é o plano de fora para 2013. Esse é o plano mesmo? Ela vai sair, vai parar de dar aula? Ela larga a escola e fica com a Maria Flor, ela vai se dedicar única e exclusivamente à educação da Maria Flor dentro de casa. Cara, que legal, né? Agora, a tua educação, você falou em colégio de padre, né? A tua educação e da sua esposa foram tradicionais, né? Tradicionais, completamente tradicionais, somos fruto das instituições formais de ensino, né? Eu acredito que como a grande maioria, ou quase todas essas pessoas que hoje discutem a desescolarização, né? A própria Ana Tomás, inclusive o diretor do filme Educação Proibida, são fruto dessa instituição formal que não nos respeitou, né? Que já nos trouxe todo esse estigma, todo esse karma e todo esse conteúdo inútil para dentro das nossas vidas. Eu falo que eu não critico os químicos, mas eu não entendo até hoje, enquanto procurador público, por que eu fui obrigado a decorar a tabela periódica, né? É uma parte do meu cérebro que foi tomada por uma coisa que eu nunca usei na minha vida. É verdade. E outras coisas que a gente não tem nem ideia do porquê, né? A razão pela qual nós fomos obrigados a estudar, né? São conteúdos desinteressantes, né? Agora, você conseguiria citar para a gente, você citou algumas questões, alguns problemas da escola espelhados aí nos casos da tua filha. Dá para citar quais você acha que são, talvez, os três, dois ou três grandes problemas que a escola gera hoje nos vários que ela tem e três, duas ou três grandes coisas legais que a escola ainda tem que dá para a gente dizer puxa, isso é um ambiente, isso é uma coisa bacana que acontece. Você consegue tirar três pontos positivos? Eu acredito que, assim, pontos positivos na escola eu não vejo muitos. Na verdade, eu vejo a escola ainda que de maneira deficitária como um ambiente de convivência social, assim como outras pessoas também veem. Pô, eu vou tirar o meu filho na escola, mas ele vai conviver com quem em sociedade, né? A gente sabe, por A mais B, que existem outras formas de convivência e de socialização que não a escola. Então, ainda um ponto positivo que eu vejo é essa questão da formação de uma convivência social. A questão da escolaridade em si eu não vejo muito como positiva por quê? Porque eu entendo que a escola ela traz conteúdos muito substanciais, pouco substanciais, ela traz conteúdos superficiais. Na verdade, você não aprende a pensar, você aprende a executar. E esse aprender a executar nada mais é do que a formação de um cidadão não crítico. Então, quando você cria um cidadão crítico, esse cidadão pode vir a ser um problema, vamos dizer assim, para o Estado. Então, esse não é interesse do Estado. Então, cria-se na escola cidadãos não críticos. Então, assim, pontos positivos na escola, eu acho muito difícil. De repente, a convivência com outras crianças positiva, positiva, mas suprível com outro tipo de convivência. Por exemplo, citar um exemplo, de repente, essa questão do amor pela, de repente, o amor por uma por uma área específica, né? Você criar, de repente, o amor pela matemática, o amor pelas línguas. Isso daí também pode nascer de outras formas que não dentro do ambiente escolar. E, na verdade, eu dificilmente acredito que o amor por alguma coisa nasça dentro do ambiente escolar. Você vai, na verdade, se apaixonar por aquela área quando você já é um adulto, quando você já tem senso crítico, quando você vai fazer a opção pela universidade. É ali que você, efetivamente, se apaixona, né? Antes disso, eu não vejo muito... Então, assim, eu não tiro muitos pontos positivos da escola. Pontos negativos, eu acho que três seriam poucos, né? Eu acho que existem muito mais pontos negativos. Mas, assim, eu vejo que essa questão mais voltada para competição é um ponto extremamente negativo, né? Isso que até o próprio filme da Educação Proibida traz como um dos pilares, né? Que é a questão da fundamentação da guerra, né? Que é a competição. Esse é um ponto extremamente negativo. A valoração é um ponto extremamente negativo. E eu acho que a não valorização das características pessoais de cada um. E aí eu trago para você o exemplo da minha outra filha. A minha filha de nove anos que mora em São Paulo e está na escola hoje inserida. A Júlia. A Júlia. Ela vem de uma instituição formal também. Estudava até o final agora do ano. Eu mudei a escola agora, em setembro. Nós conseguimos mudá-la de escola. Ela vem também de uma instituição formal. Uma escola de freiras, em São Paulo. E é assim, é uma criança que tem lacunas muito grandes na sua escolarização devido exatamente a esse fator. A não ter sido aproveitado o seu potencial em determinadas áreas e ter sido feito com que ela, como disse a Ana Tomás, entrasse na caixinha. Ela foi compelida a seguir o padrão que a escola tem na maioria das crianças. Então, hoje a Júlia tem, ela mudou para uma instituição montessoriana. Essa instituição tem características muito mais de respeitar a individualidade da criança, de respeitar as condições de aprendizado da criança. Não é uma escola conteudista, como a maioria das escolas que a gente está acostumado, que são escolas que procuram dar conteúdo sem se aprofundar em nada e sem ter qualquer discussão crítica acerca daquele conteúdo que está sendo passado. A criança, na verdade, é obrigada a decorar aquilo. A minha filha, recentemente, veio com uma lição de casa, de geografia, na qual ela era questionada sobre a vegetação do sul da Ásia, a tundra. Então, assim... Extremamente importante para a vida dela. Extremamente importante para a vida dela. Então, é disso que eu falo, entendeu? Eu acho que a escola não traz essas questões de forma a trazer as crianças para dentro do conteúdo. Esse conteúdo não é materializado. Nós tivemos, consequentemente, outras observações de cunho educacional que nos fizeram ver realmente que esse padrão que está não tem como nós mantermos dentro. Agora, Tiago, tem um negócio que me chamou a atenção, porque é o meu caso. Eu sou separado também. Então, você tem uma filha de um primeiro casamento e agora uma filha do segundo casamento que você está hoje. É mais difícil de tratar essa questão quando você está separado? Em verdade, assim, eu não fui casado com a mãe da Júlia, mas é mais difícil porque a convivência diária com a criança acaba te trazendo muito mais essas questões de como é que ela está dentro da escola, o dia a dia dela na escola. E também, enfim, eu não tenho, na mãe da Júlia, eu não tenho essa reciprocidade. Ela não tem, até por conta também de uma formação escolarizada, e não é uma crítica a isso, mas até por conta da formação social que ela tem, ela não tem essa ideia da desescolarização. Ela não compartilha contigo. Tanto que esse passo para mudar para uma escola um pouco menos conteudista já foi um passo importantíssimo na vida da Júlia, porque nós conseguimos convergir as forças para que ela tivesse esse respeito maior à sua individualidade, mas mesmo assim foi bem difícil. Agora, com relação à Maria Flor, é muito mais simples, porque eu e a Fernanda entendemos da mesma forma. Então, as coisas se tornam muito mais simples nesse caso. É, acho que de uma forma geral é isso, né? Quer dizer, a compatibilidade de ideias, independente se está casado ou não, mas a compatibilidade de ideias tem que ser grande para você poder dar um passo desse, né? É, com certeza, porque quando você tira uma criança da escola, você passa a não ter mais a quem culpar, né? Se a criança for muito bem, ótimo, o mérito é seu. Se a criança não for muito bem, você não pode falar, nossa, mas foi o péssimo professor que ela teve. Aquela escola, aquela escola. Só que essa qualificação também é um problema. O que é o muito bem, né? O muito bem que hoje se tem escolarizado, e a nossa ideia é escolarizada. A gente tem essa característica de criar paradigmas, né? De criar conceitos e dizer, não, muito bem é se ela passar em primeiro lugar na USP. Não é muito bem se ela decidir que ela não vai fazer faculdade. Então, assim, eu não sei, eu não vejo mais dessa forma. Eu via, mas eu não vejo mais dessa forma. Hoje, muito bem é se ela estiver bem, independente do que escolha fazer. Agora, você se tornou, imagino que quase um especialista na parte legal dessa história toda, que eu não imagino que seja uma coisa muito trivial aqui no Brasil. Eu não sei, eu posso estar enganado. E a gente queria entrar muito. Quando a Iracema, a nossa diretora aqui de conteúdo, estava começando a montar essa série, a gente estava começando a discutir se nós íamos fazer isso mesmo ou não. E quando a gente conversou com a Ana e estávamos debatendo os aspectos legais, seu nome veio imediatamente. E eu queria entrar nessa parte legal. Qual é a perspectiva legal disso no Brasil? Hoje, é proibido mesmo tirar a criança da escola e botar ela em casa e educar em casa? Fala um pouco disso para a gente. Bom, isso daí tem muita coisa para ser falada. Na verdade, o grande problema que se tem no Brasil não é uma ilegalidade, é uma falta de legalização. E a falta de legalização é muito pior do que a ilegalidade, porque ela pode levar à anarquia. A gente não ter condições legais de mensurar o que está dentro, o que está fora de determinado padrão que a sociedade aceite como legal. Mas não é ilegal. Se você fizer a análise da legislação, tanto constitucional como infraconstitucional, você vai ver que não há ilegalidade em estar tirando uma criança da escola. Na verdade, o que acontece? Primeiramente, um grande erro que se tem, isso é um erro comum nas pessoas, isso até em operadores do direito, é analisar as leis e os artigos de lei de forma isolada. Então, se você pegar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, a própria Constituição Federal, de forma isolada e analisar os seus artigos de forma isolada, você vai se deparar com situações que você fala, poxa, mas como pode não ser ilegal se o artigo 55 do ECA obriga a matrícula? Como pode não ser ilegal se o artigo 26 do Estatuto, da Lei de Diretrizes Básicas da Educação, também obriga? Como que um procurador público pode estar dizendo que há legalidade numa situação que a própria lei diz que não há legalidade? Mas, na verdade, se você for fazer essa análise de forma sistemática, que é a forma correta de se analisar o direito, você vai ver que não há ilegalidade, não existe essa ilegalidade. Desculpa aí, você... Não, eu acho interessante você afirmar isso, porque, primeiro, que é uma pergunta que todo mundo tem, todo pai, mãe que está discutindo, acho que esse assunto tem. E, segundo, é que a gente tem visto em algumas regiões do Brasil alguns casos onde você tem juristas com ações contra pais que tirassem os seus filhos da escola. Exato. Como é que a gente encara isso? Vamos, vamos... Exatamente pela falta de legalização que abre essa margem para que as interpretações sejam dúbias. As interpretações... O direito, ele é maravilhoso até por conta disso, das possíveis interpretações da lei. Ela abre margem... Um artigo de lei abre margem para quatro, cinco interpretações diferentes. Às vezes, uma vírgula dentro do artigo muda toda a ideia do artigo. Claro. Nós temos, inclusive, algumas ações, isso espalhadas por todo o país, de pessoas que vêm sofrendo, vêm sendo compelidas a matricular os seus filhos na escola com base no Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 55 do Estatuto, com base no artigo 246 do Código Penal, que é o artigo que fala de abandono intelectual. Exato. Essas ações vêm sendo processadas. Inclusive, já existiu discussão disso no STJ, Superior Tribunal de Justiça. Essa discussão já chegou em nível de STJ. E com brilhantismo magistral, o desembargador Franciuli Neto, no seu voto do mandado de segurança do STJ, demonstrou de forma prática o que um jurista que analisa de forma sistemática o direito pode entender em relação a isso. Essa discussão acerca da legalidade, Maurício, ela tem que passar por diversos pontos para que se possa entender como que pode ser legal não estar matriculando o seu filho dentro da escola. Eu acho que o primeiro ponto que se pode discutir é de quem é a obrigação de promover a educação das crianças. Essa educação é dos pais, essa educação é do Estado, essa educação é da sociedade. E a própria Constituição Federal define que essa é uma obrigação que deve ser partilhada entre o Estado e os pais. Então, a educação dos filhos deve ser partilhada entre Estado e pais. Você está me ouvindo ainda, Maurício? Estou te ouvindo. Não, é que tem uma quebrada aqui. Não, estou sim. Se você analisar os artigos 226, 227, 229 da Constituição Federal e o 1634 do Código Civil, você vai ver que essa definição de quem compete educar as crianças é do Estado e da família. Só que a família detém a primazia da educação. Ou seja, a família é quem detém primeiro o direito de educar os seus filhos. Então, assim, se você fizer uma análise sistemática desses artigos, você vai ver que o Estado tem um papel subsidiário. Ou seja, aquelas famílias que não têm condições ou que não queiram fazer a educação dos seus filhos de outra forma, o Estado subsidiariamente vai promover a educação. Então, quando você analisa, por exemplo, é obrigação do Estado a conceder a educação gratuita, é obrigação do Estado subsidiariamente, caso não haja essa educação dentro da própria família. Então, essa interferência básica, essa interferência do Estado no direito individual, ela é feita dentro da educação de forma direta. O Estado acaba pegando para si a possibilidade, o direito de educar os filhos e tirando dos pais esse direito. Não é direito dos pais educar as crianças, é um direito do Estado. E isso não é a verdade. E isso só, eventualmente, poderia ser feito se os pais abdicassem dessa questão, né? Quer dizer... Na verdade, o que acontece? Isso aqui não é uma crítica de forma alguma à legislação brasileira. Hoje, o Estatuto da Criança e do Adolescente do Brasil é considerado, no mundo, uma das normas de garantia de direitos da criança e do adolescente, uma das normas mais modernas que existem. E ele o é, tá? Se nós considerarmos que nós somos uma minoria dentro da sociedade brasileira, nós que eu digo, as pessoas que estão nos ouvindo, vocês aí, e as pessoas que entendem como possa ser possível discutir a educação, né? Nós somos uma minoria. A grande maioria no Brasil não tem acesso a nenhum meio de comunicação, nenhum meio de instrução. Então, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ele vem ao encontro dessas crianças, das crianças cujos pais não têm a mínima condição de educar os seus filhos dentro do ambiente familiar. As crianças que, ao invés de estarem matriculadas em instituições de ensino, estão, por exemplo, vendendo doces nos semáforos das grandes avenidas em São Paulo. Então, essas crianças, sim, têm que ter um respaldo do Estado que obrigue os seus pais a inseri-las na instituição do ensino. Por quê? Porque, estando na escola, elas não estão trabalhando. Então, assim, o Estatuto da Criança e do Adolescente é uma norma louvável e uma norma extremamente importante na proteção dos direitos dessas crianças. Então, os juristas, eles estão de parabéns quando eles discutem o Estatuto, quando eles discutem todas essas questões da educação, para essa grande maioria, que é 99% da sociedade. Agora, esse outro 1% no qual nós nos enquadramos, que são pessoas preocupadas, sim, que têm condições de educar os seus filhos dentro da escola, esse 1% tem respaldo judicial ilegal para não inserir os seus filhos na instituição de ensino. Tem alguma providência, alguma coisa preventiva que essas pessoas deveriam... Você, por exemplo, tem o caso. Tua filha está em casa, sendo educada em casa, mas ela também tem 4 anos ainda. Tem alguma coisa que deva ser feita preventivamente para que você se respalde de um eventual, não sei, de um eventual processo, no fim, do eventual problema judiciário, como alguns que a gente tem visto, que talvez não tenham base legal, mas, enfim, estão acontecendo e atordoam a vida de qualquer um. Você imagina um casal, um pai, uma mãe, você já puxa a responsabilidade para educar seu filho por essas crenças todas que você está descrevendo aqui e você ainda tem que encarar a justiça no seu cangote. Deve ser uma coisa chatíssima. Com certeza, isso é o grande problema que as famílias vêm sofrendo hoje, essas famílias querem educar seus filhos em casa. O que eu entendo, Maurício, é que, assim, primeiramente, a gente tem que entender que o sistema jurídico brasileiro é muito, muito complicado, porque você tem N varas, N juízes, e dependendo da vara onde você cair, você pode ter uma decisão favorável, porque não existe vinculação entre a decisão do juiz e a decisão do outro juiz. Então, assim, o que se tem por primazia em discutir é qual é a ação cabível, exatamente uma ação preventiva, para que os pais possam se resguardar desse braço do Estado de poder sancioná-los por não estar matriculando seus filhos na escola. Essa discussão, ela vem sendo feita até entre outros procuradores em cima disso, mas o meu entendimento básico é que não há como nós... Pela falta de legalização, eu não tenho chamado direito líquido certo. Então, o direito líquido certo não existindo, porque não existe uma legalização do ensino domiciliar, eu não posso entrar com um mandado de segurança, que é o que a maioria, 99,99% das ações que nós vimos aí, que acabaram tendo problemas, foi o que a maioria fez. Entrou com um mandado de segurança para tentar fazer com que o judiciário o desobrigasse a matricular o seu filho na escola. E o judiciário, por mandado de segurança, ele não pode fazê-lo, porque não existe direito líquido certo a ser reconhecido. Então, o meu entendimento é de que nós devemos entrar com uma ação ordinária, chamada ação ordinária, que é uma ação de alvará. Poxa, mas o que é uma ação de alvará? É pedir um alvará judicial, é pedir para que o judiciário te dê um alvará, dizendo, olha, você pode sim, você preenche os requisitos daquele 1% que não é obrigado a matricular os seus filhos em instituições de ensino. Preventivamente isso? Preventivamente, exatamente. Você chegou... Preventiva. Você não fez isso ainda? Você já fez isso? Eu não fiz, eu tenho uma filha de 4 anos. 4 anos, né? Nós estamos, na verdade, num processo dentro da nossa vida familiar, que é um processo que está trabalhando em cima de educação ativa, com o pessoal da, não sei se você conhece, a Margarita Valência, que trabalhou na escola Pestalozzi, no Equador, e a gente está... Um grupo de famílias vem desenvolvendo essa educação ativa aqui no Brasil, e vem passando por algumas... algumas... alguns cursos com a Margarita, algumas formações, algumas vivências, e esse grupo de famílias está se juntando no intuito de formar uma associação de famílias, né? Para que nós possamos, dentro de um contexto de associação, estar intentando uma ação judicial preventiva, essa ação ordinária, para conseguir essa benesse judicial para que nós não tenhamos a obrigatoriedade de matricular os nossos filhos na escola. Mas isso... Essa análise, Maurício, ela vai, até se você me permitir, ela vai dentro do ordenamento jurídico, dentro da Constituição Federal, dentro do Estatuto da Criança e do Adolescente, dentro da Lei Diretriz Básica da Educação, ela pode ser feita de forma sistemática e demonstrar por A mais B que não existe obrigatoriedade. Isso é até uma... Existe uma cronologia possível, tá? Não é nada... Isso que eu estou falando não é nada... Não foi nada inventado, não sou eu que estou reinventando a roda. O ministro Francisco Lino Neto já tem essa posição bem sedimentada, outros ministros o acompanharam no voto desse mandado de segurança no STJ, tá? Outras ações judiciais também já foram propostas e o próprio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já reconheceu que existe sim um desembargador do Tribunal de Justiça já reconheceu que existe sim o direito a não matricular. O que não existe é o direito a não permitir o Estado de que fiscalize a efetivação da educação da criança. E é esse o grande erro das famílias. As famílias têm uma tendência a querer retirar do Estado essa possibilidade de fiscalizar esse desenvolvimento da criança. E isso é que não pode acontecer. Porque isso é poder dever do Estado. Isso a gente não pode tirar do Estado. Esse poder do Estado não pode ser retirado. Então já existe uma apelação de uma ação na qual o desembargador reconhece a existência do direito de não matricular. Mas desde que a família demonstre de forma prática qual vai ser a metodologia que ele vai aplicar para que o Estado possa fazer essa fiscalização. Talvez isso que você acabou de dizer seja um passo significativo para o Brasil poder caminhar mais próximo de outros países que têm homeschooling enfim Estados Unidos é um bom exemplo inclusive tem um monte de empresas e organizações que dão suporte a esse processo. Eu mesmo tenho um amigo que mora bem no interior dos Estados Unidos e tem dois filhos na escola e dois fora. Dois são criados são educados em casa e dois estão na escola tem quatro filhos e ele fala claramente que a performance dos dois filhos que são educados em casa é superior aos dos outros dois. O que será que falta para o Brasil dar passos no sentido de chegar mais próximo desses países? Maurício na verdade o nosso grande problema foi que por conta da nossa sucessiva mudança de estatuto constitucional de carta constitucional nós tivemos algumas mudanças que não foram acompanhando o desenvolvimento vamos dizer assim da sociedade brasileira mas em relação a educação especificamente nós tivemos um retrocesso porque a antiga constituição do Brasil a constituição de 1937 ela previa essa possibilidade da educação dentro do ambiente familiar então se você pegar e analisar considerando que a época da promulgação do código penal a constituição vigente não era a constituição de 1988 e sim uma constituição em que havia a previsão da educação fora da escola isso já mata o primeiro grande problema que é o abandono intelectual as pessoas focam o abandono intelectual como se ele fosse a não matrícula dentro da instituição de ensino e ele não é a não matrícula o abandono intelectual pela sepsia da lei como o próprio nome diz é abandonar intelectualmente o seu filho ou seja privá-lo de condições para que ele desenvolva a sua intelectualidade e a educação domiciliar que nós pregamos seja por homeschooling seja por unschooling ela não é uma educação que tire das crianças o desenvolvimento intelectual eu tenho certeza que tanto eu quanto você quanto as pessoas que estão nos assistindo não querem abandonar os seus filhos à própria sorte não querem deixar que os seus filhos sejam fruto de uma formação da sociedade sem que isso seja acompanhado de perto pelos pais então o que nós propomos é o que? não é a escolarização mas é a escolarização domiciliar o ensino domiciliar e essa proporção proporcionar aos nossos filhos esse desenvolvimento intelectual dentro do nosso ambiente então para o Brasil eu acredito que o grande passo que nós ainda não tomamos e que nós precisamos tomar em vias de nos compatibilizarmos com outros países é realmente a legalização do ensino domiciliar a legalização desse ensino domiciliar ainda que não seja proibido como nós não temos a legalização nós vamos ter por conta de N fatores nós vamos ter ou que os pais entrem com ações preventivas ou que eles venham a ter que ficar brigando judicialmente por esse direito você não tem um pouco de receio cara hoje nós somos poucos discutindo como você disse somos poucos discutindo esse tema a maioria das pessoas se é que tem acesso à escola está bom demais e aqueles que tem maior preocupação com isso de alguma maneira estão acomodamente eventualmente até fechando os olhos sobre as coisas ruins que acontecem na escola poucos de nós eu acho estão vivendo criticamente com relação a isso como os casos que você citou da sua filha da Maria Flor em ter que receber uma imposição de que o céu é azul e essas coisas todas e que incomodam muito mas somos muito poucos ao sermos um pouco mais e ao começarmos esse debate tão amplo como eventualmente a gente está começando aqui você não tem um pouco de receio de que o Estado entre com uma com uma postura que eu tenho visto amplamente no Brasil que é uma postura de nivelação por baixo assim vou dar exemplos mais simples que são até benéficos para o Brasil mas que eles cerceiam demais a liberdade das pessoas é o caso de por exemplo do cinto de segurança do carro é obrigatório o uso de cinto de segurança no carro eu sei que é um benefício fantástico você não pode falar o celular no carro você não pode usar o celular dentro das escolas públicas no estado de São Paulo são proibições que são tudo bem que elas trazem um benefício a sociedade como um todo mas elas são muito rasas elas ofendem a liberdade do indivíduo e até o desenvolvimento da capacidade dele de aprender de uma outra forma a não ser sendo punido você não tem medo de que o estado entre forte nessa história e de repente nivele por baixo assim cara na verdade você diz em relação a regulamentar essa situação exatamente na verdade o que acontece eu não tenho a ideia de que isso deva ser regulamentado em nível metodológico não é a minha ideia eu acho que assim a regulamentação metodológica nada mais seria do que trazer a escola pra dentro da sua casa você ia ter que fazer lá o beabá na lousa da sua sala e não é isso essa liberdade que eu almejo é a liberdade de ensinar o meu filho com a metodologia com a concepção metodológica que mais me convier então se eu quero usar vamos usar exemplos práticos se eu quero usar metodologias montessorianas se eu quero usar metodologias da pedagogia Waldorf se eu quero usar outras metodologias de ensino eu tenho que ter essa liberdade eu tenho que estar focado a uma metodologia específica então se você realmente houver uma parametrização se o Estado criar um parâmetro vamos dizer assim um currículo domiciliar como você vai ter que já é até existe uma associação no Brasil de educação domiciliar que briga por isso briga por essa legalidade e pela imposição deste currículo domiciliar e esse currículo domiciliar vai exatamente ao encontro de tudo isso que você disse da quebra mas o Brasil ele tem uma tendência muito grande da quebra da liberdade individual você passou por situações muito rasas logicamente o cinto de segurança o telefone celular dentro de instituições públicas mas se você recentemente até o ano passado havia uma discussão muito grande em cima disso não sou partidário nem de uma coisa nem de outra eu estou falando de direitos e garantias individuais que era em relação por exemplo ao direito da tal da marcha da maconha em São Paulo existia uma briga muito grande mas é legalizar não é legalizar a questão não era legalização ou não a questão era até que ponto o estado pode intervir no seu direito individual e quão moralista é o estado em dizer que determinadas condutas são proibitivas e determinadas condutas são aceitas então por exemplo a pessoa chegar no fim da tarde eu volto a dizer não sou partidário de nenhuma das questões mas eu analiso de maneira crítica a pessoa chegar no final de tarde na casa dela e encher a cara de uísque é aceitável mas a pessoa tirar o filho dela de uma instituição de ensino não é aceitável até que ponto o estado tem direito de intervir na nossa liberdade individual isso é uma discussão muito grande é uma discussão que no Brasil a tendência é que a sociedade com desenvolvimento que nós estamos tendo e esse desenvolvimento eu acredito até um desenvolvimento dos meios de comunicação que até poucos anos atrás seria muito difícil que nós tivéssemos acesso a legislação na França como são as condições de vida da sociedade francesa ou de outros países do mundo mas hoje em dia isso é muito simples hoje em dia é muito fácil você saber quais são os países nos quais a educação domiciliar é aceita e você vai ver que são em sua grande maioria se não dizer em todos os locais países considerados desenvolvidos aí quando você pega quais são as personalidades que foram criadas fora da escola aí você pega Albert Einstein e outros aí você fala opa peraí mas então o negócio funciona realmente não é então eu volto a dizer essa questão da luta pelo princípio da liberdade a liberdade trazida por essa liberdade de aprender ela é uma luta muito difícil muito voraz que tem que acontecer pela sociedade mas eu sou contra mesmo a parametrização eu acho que essa parametrização não é importante não agora a Silvia está trazendo uma questão aqui que é a seguinte no caso da fiscalização do Estado quais os critérios já serem adotados para avaliação do processo educativo dessas crianças está falando em casa não poderia ser obviamente os mesmos utilizados na escola na verdade o que acontece Maurício é essa questão básica quando você analisa a lei de diretrizes da educação você vê que uma criança ou um adolescente poderá ser escolarizado a qualquer momento independente de escolarização anterior então os critérios já existem os critérios para se auferir esse desenvolvimento intelectual já existem ou nós criamos novos critérios para uma educação domiciliar e consequentemente nós vamos criar uma sociedade à margem da sociedade porque eu vou criar pessoas que vão ser avaliadas de maneira diferente e isso eu não acho positivo ou nós conseguimos de maneira prática inserir os nossos filhos naquelas condições as quais os filhos escolarizados estão inseridos mas sem trazer toda essa carga negativa da escola para dentro da sua casa não estou dizendo volto a colocar não estou dizendo que a minha filha não vá passar pelo desenvolvimento intelectual dela eu acho que ela tem sim que aprender o que é por exemplo uma raiz quadrada mas eu eu aprendi isso de maneira teórica durante toda a minha vida e num curso de materiais de educação ativa eu vi isso na prática isso me deixou atônito quando eu descobri que um número quadrado é quadrado a demonstração de um número quadrado é quadrada então assim quando você visualiza isso se torna muito mais simples então com essa questão eu acho que as crianças podem sim estar sendo avaliadas com os mesmos critérios que as crianças escolarizadas até por conta de que se você fizer o acompanhamento anual do seu filho vamos dizer em séries ele pode sim passar por provas isso não deixa de ser possível acontecer eu não estou dizendo que eu vou criar a minha filha à margem da sociedade eu não vou fazê-lo e ela vai passar por um processo de desenvolvimento intelectual mas não da maneira como a escola como as instituições de ensino hoje estão pregando isso eu não quero para ela não você acha que o estado está reativo a essas experiências como é que você tem acompanhado a evolução não não porque na verdade como ainda somos muito pouco como a discussão ainda não está acalorada como as ações judiciais elas estão muito mais sendo defensivas porque o que está acontecendo hoje em dia as pessoas não têm entrado com ações acautelatórias não têm entrado com ações preventivas eles têm entrado com ações defensivas então quando o estado vem e o fiscaliza e vai tornar aquela fiscalização uma sanção seja por estar ferindo o artigo 55 do ECA ou seja por estar ferindo o artigo 246 do código penal dependendo do entendimento daquele magistrado naquele momento essas pessoas vão se defender disso então na verdade está havendo um processo de defesa o estado não está entendendo ainda isso como um movimento isso não é na verdade ainda um movimento a desescolarização no Brasil além dessa associação de ensino domiciliar associação nacional de ensino domiciliar que vem discutindo isso junto à câmara e tentando uma legalidade disso o Brasil não tem a sociedade brasileira ainda não discute isso não o estado não está reagindo ainda a isso deixa eu pegar aqui associação nacional de ensino domiciliar deixa eu ver se eu acho ela aqui vou botar ela aqui para a gente a NED isso aqui pessoal vou pegar aqui esses são os caras né esse pessoal está discutindo em nível de legalização da associação entendi inclusive o diretor jurídico da associação é um colega também procurador eu acho que ele é procurador do Banco Central do Brasil e também tem suas teses bem fundamentadas em cima disso tá mas eles vêm discutindo a legalização dessa questão né eles vêm discutindo como legalizar e eu acho na minha visão já é legalizado já existe essa legalização só não existe uma parametrização a legalização já existe pois é esse é um pouco o receio que eu tenho assim de a gente entrar numa regulamentação muito rígida e realmente trazer escola para dentro de casa seria um horror total mas enfim eu gostaria só de fazer uma colocação acerca da da legalidade discutir a legalidade na constituição discutir a legalidade no ECA discutir a legalidade na lei diretriz básica da educação que na verdade não tem nada a ver com educação domiciliar que o próprio artigo primeiro da lei fala que essa lei aplica-se à educação em instituições de ensino então ela não se aplica ao nosso caso então nós não precisamos nem analisar essa lei mas isso aí já é muito já é bem batido tá outras pessoas já discutem isso inclusive a própria associação nacional já tem uma uma tentativa de regulamentação em cima dessa questão tá o que eu eu acho que é primordial ser discutido aqui e que poucas poucas pessoas o fizeram é em relação às normas internacionais que fundamentam a possibilidade de nós educarmos os nossos filhos em casa isso não vem sendo discutido e isso é de suma importância se você analisar por esse prisma você vai ver que já é legal porque se você pegar a declaração universal dos direitos do homem o artigo 26 da lei item 3 eu vou até ler pra vocês pra vocês entenderem o que ele fala aos pais pertence a prioridade do direito de escolher o gênero de educação a dar aos seus filhos esse é o artigo 26 da declaração universal dos direitos do homem que foi ratificado pelo Brasil ou seja o Brasil é signatário o Brasil aceitou isso como condição e essa declaração universal dos direitos do homem ela foi recepcionada pela legislação brasileira então peraí eu tenho uma declaração universal que dá aos pais o direito de escolher o gênero de educação que vai ser dado ao seu filho e eu tenho normas infraconstitucionais como o estatuto da criança e do adolescente que me obriga que não obriga na verdade mas que numa análise primária obrigaria a pessoa a estar matriculando seu filho na escola e essa discussão Maurício ela não em nível de educação não em nível da questão do gênero de educação mas ela foi enfrentada pelo STF recentemente porque essa mesma declaração universal dos direitos do homem ela fala que é proibida a prisão civil e no Brasil nós tínhamos duas questões exceto ela fala que é proibida a prisão civil exceto num caso específico que é da pensão alimentícia não paga pensão você vai preso mas antigamente no Brasil o código civil e a própria constituição federal artigo 5º inciso 27 se eu não me engano faz a previsão da prisão do chamado depositário infiel o que é o depositário infiel vamos dar o exemplo prático dele você financia um automóvel e não consegue pagar o financiamento aí o banco entra com uma ação de execução contra você enquanto essa ação de execução está correndo o seu bem o seu carro ele está penhorado e o depositário é você mesmo você vai ser o guarda o guardião desse bem e o a constituição federal e o código civil previam o que esse depositário que não zelar por esse bem pode ser preso ele pode sofrer a sanção de prisão isso veio de encontro com essa previsão da declaração dos direitos humanos essa declaração universal existia a emenda constitucional 45 de 2004 que trouxe a constitucionalização dos pactos internacionais na constitucionalização dos pactos internacionais a emenda constitucional falou que todo o pacto internacional de direitos humanos que for recepcionado pelo Brasil ele vai passar pela câmara dos deputados na condição de quórum mínimo em duas sessões bicamerais para ser aprovado para virar uma emenda constitucional ou seja ele passa a ser uma emenda à constituição e pela hierarquia das leis ele passa a ter valoração maior do que as leis infraconstitucionais como o código civil o código penal o estatuto da criança adolescente e outros só que essa questão ela passou pelo STF por quê? porque a declaração universal de direitos do homem e o pacto de São José que também é uma declaração de direitos humanos eles são anteriores à emenda constitucional então não ficou muito claro na emenda constitucional o que que esses pactos como que esses pactos iam ser recepcionados pelo Brasil e o ministro Gilmar Mendes criou uma tese que foi aceita por todo o STF de que os pactos internacionais vão ser recepcionados como normas supralegais o que que é isso? eles não alteram a constituição federal eles não são emendas constitucionais mas eles são normas supralegais ou seja acima da legislação infraconstitucional então no Brasil hoje nós temos vigente a declaração universal dos direitos do homem como norma supralegal que está acima do estatuto da criança e do adolescente que está acima da lei de diretrizes da educação e que está acima do código penal então senhores pais vocês tem sim o direito a escolher o gênero de educação que vai ser dado aos seus filhos isso já é legal no Brasil a declaração universal dos direitos do homem já lhe dá esse direito e para se ter uma certa tranquilidade a história do Alvará pode ser uma boa uma boa ação em verdade o que acontece essa história do Alvará essa ação de Alvará é para coibir que o Estado possa durante o transcurso dessa ação sancionar qualquer um dos pais que venham a ser fiscalizados pelo Estado porque se existe uma situação que está subjúdice que a gente fala ou seja ainda em julgamento nós não podemos ser compelidos a fazer o contrário se estou discutindo com o Estado o meu direito a desescolarizar o meu filho o Estado não pode me compelir de maneira alguma a colocá-lo dentro de uma instituição de ensino isso serve mais para aqueles pais vamos dizer assim que não queiram ter uma ação de afronta direta ao Estado porque se o Estado vier fiscalizá-los com certeza mais 50% dos pais vão falar nossa está vendo olha só que loucura aquele procurador falou que era legal mas não é e vamos matricular na escola e essa ação de Alvará seria mais para trazer esse salvo conduto vamos dizer assim mas não é uma necessidade porque já existe a legalidade a legalidade já está aí para nós eu digo para nós para essa pequena minoria de pais que estão desescolarizando mas focados no desenvolvimento intelectual dos seus filhos dentro do ambiente familiar os pais que estão desescolarizando sem que isso aconteça esses sim estão contra a lei contra o estatuto da criança e do adolescente contra o código penal e devem sim sofrer as sanções do Estado claro cara o Pablo está dizendo aqui que a Ana está acompanhando esse nosso papo então as referências a ela aqui Ana é uma pessoa importante aqui nas nossas conexões muito bacana Tiago olha eu adorei esse papo eu acho que ele trouxe para a gente uma perspectiva importante um vetor importante de toda essa história e que eu espero que a gente continue debatendo e trazendo para cá à medida que essa discussão evolua eu queria te agradecer imensamente o teu tempo eu que agradeço Maurício essa oportunidade de estar aqui demonstrando para as pessoas que assim como a minha família entendem que a educação dos nossos filhos é direito nosso e dever nosso também mas que nós podemos sim fazer isso da forma como mais nos convém então eu que agradeço essa oportunidade de estar dividindo com vocês essa experiência e me coloco à disposição de vocês para que em outros momentos nós possamos discutir isso de maneira a poder aumentar o nosso bate-papo muito legal cara muito obrigado viu Tiago bom final de dia para ti obrigado você Maurício forte abraço obrigado cara olha e você que esteve com a gente aqui obrigado pela sua audiência você que está vendo o vídeo acho que muito elucidativo aqui as questões que foram colocadas as afirmações do Tiago e na semana que vem a gente vai trazer aqui a Joyce Menace ela é preceptora daqui em São Paulo e ela na casa dela ela trabalha com as crianças de uma forma super interessante ela vai falar com a gente e acho que é isso a gente se vê na semana que vem obrigado pessoal um beijo a todos e aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri